A coisa vai esquentar. Eusébio, você está bebendo? O que mais posso fazer depois de ter visto aqui o seu Otávio, patrô? Exatamente agora é quando menos você deve beber. Você precisa manter os seus cinco sentidos. Mesmo que eu beba, patrô, sempre mantenho meus cinco sentidos. Eusébio! Mas o que é isso, patrô? A senhora ficou louca? Louco está você? O que você quer? Arruinar a vida do seu patrão? Se entregar diante do meu cunhado? Não sei quantas horas o Otávio vai ficar na fazenda, mas você tem que ficar muito bem comportado. E eu imagino como ele vai ficar quando for a cabana da Maricruz e não encontrar ela. Por isso não pode beber uma gota de álcool enquanto o Otávio estiver aqui. Ah, Dona Lúcia. Eu não sou louco pra dizer o que não é da minha conta. Ainda mais o que me prejudica. Mas os bêbados sempre falam demais. O Otávio não pode saber que nós dois é que somos culpados pela morte do... Do velho Ramiro. Disso ninguém deve saber, patroa. Ninguém. E muito menos o Otávio. Entendeu? Entendeu? Claro, patroa. Um. O óleo. Tchau, tchau.